Olá, a Prefeitura comunica aos servidores que nesta quarta-feira, dia 15 de março, fará o pagamento da folha salarial do mês de novembro de 2016, que foi deixada em aberto pela última gestão do município. A quantia equivale a quase 5 milhões de reais e receberão o salário todos os servidores com vencimento acima de 2.500 reais. A escala de pagamento referente ao salário de dezembro de 2016 será divulgada em breve. O Câmara Informa volta a qualquer momento.